Olá meus peixinhos lindos, tudo bem com vocês? Trouxe mais um vídeo de DIY voltas aulas, esse vai ser o último desse comecinho de 2017, então aproveite bastante. E nesse vídeo eu trouxe pra vocês 5 opções de DIYs, dessas 5 opções, 3 são customização de capa de caderno, vocês estavam me pedindo muito no vídeo de customização de caderno do ano passado pra me trazer mais, então eu trouxe umas 3 opções pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se não for inscrito não esqueça de já se inscrever e ativar as notificações, e eu também vou deixar todas as minhas redes sociais, os links aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui na tela pra vocês irem lá me seguir, tô esperando vocês, hein? Então é isso, tira o papo e vamos começar o vídeo. Pro nosso primeiro DIY a gente vai precisar de caneta, tesoura, régua, cola branca, algumas arbolinhas de bijuteria e um alicatezinho ou alguma coisa pra abrir, EVA, pode ser liso ou desse com glitter, tecido, eu vou usar esses dois, um papel mais grossinho, eu tô usando uma caixa de cereal, mas pode ser uma caixa de leite ou papel triplex. Vamos precisar também de cola quente, papel ofício, cada folha deu pra mim fazer 4 desses caderninhos, cartolina e uma agulha pra poder fazer os folhinhos. Pra começar, eu recortei aqui o papel ofício em vários pedacinhos de 2,5 por 3 cm e dividi em 4 bloquinhos. Pra esse primeiro bloquinho eu recortei aqui 3 pedaços do papel da caixa de cereal, esses maiores tem 3 cm por 2,7 e esse mais compridinho que vai ficar aí no meio tem 3 cm por meio centímetro. Eu vou colar eles nesse pedacinho de tecido, eu vou usar cola branca, ó, já colei, aquela parte mais neutra eu colei encostada no tecido, deixei essa parte colorida aqui pra cima. Agora eu vou recortar aqui todos os cantos do tecido, pra poder terminar de colar ele. Vou recortar aqui no meio também, pra ficar o acabamento mais bonitinho. E aí é só ir dobrando depois e passando a cola branca. Já terminei de colar, ele tá assim manchadinho porque a cola ainda tá molhada, tá gente? Quando ela secar vai ficar tudo da mesma cor, não se preocupem. Eu separei um pedacinho de lã porque eu quero fazer um pingente com esse caderninho aqui, mas essa parte é totalmente opcional e se você não tiver lã e também quiser fazer, você pode usar um barbante, uma fita mais fininha, enfim, o que você tiver na sua casa. Recortei um pedaço de cartolina preta pra fazer o acabamento aqui depois e eu vou colar essa lã agora com um pinguinho de nada de cola quente. Não vou botar muito porque eu não quero que fique grosseira essa parte, tá? Só pra segurar mesmo a lã aí no cantinho. E agora eu vou passar cola branca aqui nessa cartolina e colar ela ali em cima pra poder dar o acabamento na capa e ficar tudo mais certinho. Ó, já ficou pronta a nossa capa. Vou ajeitar assim com a unha pra ela ficar bem centralizada ali. E agora eu vou pegar as nossas folhinhas, que vão ser as páginas. Vou passar cola quente aqui, com elas bem organizadinhas. Ó, segurar bem pra elas grudarem. E vou passar a tesoura pra tirar o excesso de cola, pra não ficar muito grosseira essa parte. O bom da cola quente é que ela seca bem rápido, gente. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui na capa. E aí é só colocar o bloquinho aqui na cola quente. Segurar bem até ele secar. E tá pronto o primeiro caderninho. Olha que fofura. Pro segundo modelo de caderninho, eu recortei dois pedaços de EVA com glitter. Do mesmo tamanho daquelas folhinhas que a gente tinha cortado do ofício. E vou fazer os furinhos com a agulha. Eu tô usando uma agulha bem grossa, tá, gente? Vou fazer três furinhos aqui, na beiradinha. Um no canto, um no meio e um no outro canto. Aqui vai ser onde vai passar o nosso mini espiral do caderninho. Agora eu vou marcar aqui com as folhinhas, bem certinho. E vou fazer o furinho nelas também. É um pouquinho dura essa parte, mas dá pra fazer com bastante paciência. Ó, já tá pronto. Já florei todas as folhinhas e as capas. Agora eu vou juntar com essas argolinhas de bijuteria. Vou colocar primeiro a capa aqui. Agora eu vou colocar as páginas. Com bastante paciência, já coloquei. Agora eu vou colocar a contra capa. E aí é só fechar a argolinha. Eu vou usar o meu alicate pra isso. E vou colocar mais duas argolinhas, gente. Uma no meio e uma na outra ponta. E tá pronto o caderninho de espiral. Olha que coisa mais fofa, gente. Eu fiz mais um com a avialiso. E fiz mais um de tecido também. Com aquele tecido de girafinha que eu fiquei apaixonada. Agora pra esses dois que estão com a capa mais lisinha. Eu resolvi colocar um adesivo daqueles adesivos que eu fiz pro meu planner desse ano. Se você não assistiu o planner e quiser pegar esses adesivos. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, tá? E eu achei que ficou super fofo. Ficou esse gatinho na capa, gente. Eu adoro esses gatinhos do Facebook. Coloquei uma curtida do Face no outro também. E estão prontos os caderninhos, gente. Ficaram muito fofos, né? Eu vou usar um de chaveiro aqui, que eu vou colocar no meu estojo. Vocês podem usar como chaveiro pra pendurar na mochila, no caderno, no estojo. Pode até usar de imã de geladeira que fica uma gracinha, gente. Vou colocar no meu estojo de Pikachu, que eu já ensinei aqui no canal também, esse ano. E fica uma fofura, gente. Olha que coisa mais linda. Super bonito. Agora, gente, a gente vai customizar um caderno. Eu vou usar esse tecido da girafinha de novo. Vou utilizar também um zíper de 14cm. Vou usar a régua, uma tesoura, uma caneta, papel cartão preto. Porque vai combinar com o meu tecido, mas se você tiver um tecido de outra cor, pode ser outro papel. E o caderno, né? Que a gente vai customizar. Eu já tirei o espiral do meu pra facilitar. Vamos precisar também de cola quente. E de uma fita dupla face. Eu já peguei as capas aqui do caderno agora. E eu vou colar o papel cartão por cima. Pra poder deixá-las bem lisinhas. E vou usar a fita dupla face. Vou passá-la assim em volta. Pra poder unir o papel cartão. Bom, agora eu separei aqui o tecido. Um pouquinho maior do que o caderno. Uns dois dedinhos a mais. E cortei as pontinhas assim, como vocês estão vendo, né? Pra poder facilitar. Colocar ele em cima da capa do caderno depois. E agora eu vou tirar aqui a capa e vou colocar o zíper. Eu fiz um corte aqui na frente do tecido, do mesmo tamanho do zíper, dessa parte que abre. E fiz um cortezinho assim de meio centímetro pra poder dobrar a pontinha desse tecido, ó. Pra poder colar o zíper. Vou mostrar pra vocês agora como é que eu vou fazer pra poder colar direitinho. Vou virar aqui do avesso. Essa parte aqui que abre e fecha o zíper, eu vou colocar pra dentro. Que, no caso, vai ficar pra fora, né? Pra ela poder aparecer, pra gente abrir o zíper. E vou colar com cola quente esse zíper aqui. Ó, da seguinte forma. Vou passar a cola quente bem longe do zíper, bem na pontinha, pra não dar problema. Não ter nenhuma chance dele agarrar o zíper. Vou colar o tecido aqui, nessa posição. Segurar um pouquinho até secar a cola. E aí, é só ir passando cola em tudo aqui, em volta do zíper, pra ele poder ficar bem firme. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou passar aqui na lateral, ó. Coloca o zíper lá pra fora. Passa a cola aqui assim no cantinho. Deixa essa parte do tecido dobrada, pra dar o acabamento depois. E aí, dá pra colar aqui no cantinho o zíper. Essa parte que tá dobrada, a gente vai passar mais cola. E agora pronto, o zíper já tá colado. Já passei cola em tudo, tá? Agora eu vou colocar esse tecido, né? Colar com cola aqui na capa do caderno. Vou dobrar as partes assim. Essa parte aqui do espiral, eu não vou colar dessa forma. Eu vou tirar um pedacinho. Não vou colar a parte onde tá o espiral, porque depois vai ser muito difícil pra furar o tecido, né? Vou colar com cola branca aqui e nas outras partes de trás também. Ó, vou passar a cola aqui. Essa parte que tá dobrada. Vou colocar assim, bem na beirinha do espiral, bem pertinho. Vou virar pra conferir se tá bem certinho, né? Ó, tá vendo? Ajeitar aqui. E aí é só dobrar as outras partes e colocar com cola também. Hoje já tá coladinho. Agora eu vou colar o papel cartão, pra dar acabamento aqui na parte de dentro, com cola branca também. E agora já ficou pronto. Já coloquei o espiral de novo. A nossa capa tá pronta, o nosso caderno tá aqui. E você pode colocar o que você quiser na capa do seu caderno. O fundo fica preto assim. E fica uma graça, gente. Eu achei super útil esse caderno. Pro próximo caderno, a gente vai precisar de um caderno, obviamente, de papel cartão. Eu tô usando esse rosa aqui, eu achei lindo. Vamos precisar de um tecido assim, fofinho. Eu tô usando uma pelúcia, mas pode ser um feltro se você não tiver. Cartolina preta, ou qualquer outro papel preto. E uma cartolina rosa mais clarinha. Ah, também vamos precisar de cola, de fita dupla face e de cola quente. Já tirei aqui a capa e a contra capa do espiral. Vou colar o papel cartão. Vou usar a fita dupla face em volta da capa do caderno. E nessa parte do espiral, eu vou colar com cola branca pra poder ficar bem certinho, tá, gente? Ó, já tá colado o meu. Agora eu vou pegar uma tesoura pra fazer esses furinhos. Tô usando essa tesoura que tem a ponta mais fininha, que eu acho que facilita bastante. Você pode usar uma agulha, enfim, uma faquinha, o que você tiver. É só ir fazendo os furinhos com bastante cuidado. E fazer todos eles. Ó, já terminei. Agora eu vou começar a customizar. Eu vou colar com cola quente essa cabecinha de gato que eu fiz no meu tecido de pelúcia. Vou colar essas letrinhas aqui de cartolina com cola branca. Eu acho que o acabamento fica mais bonito. E esses outros detalhes aqui do gatinho, que eu também fiz de papel com cola quente. Mas se você tiver feltro dessas cores, também fica bem legal pra fazer os detalhes do rosto do gatinho. Fiz os olhinhos, o nariz, os bigodes, enfim. É só colar tudo. E tá pronto o nosso caderno de gatinho, gente. Vê se não ficou a coisa mais fofa. Eu amei. Adoro gatos. E pro nosso próximo caderno, a gente vai precisar de um caderno, né? No meu caso, eu usei um caderno um pouco menor, mas você pode fazer num grande se você quiser. Eu usei algumas tintas, amarela, verde, vermelha e azul. Tinta acrílica PVA normal. Usei lápis, régua, tesoura, palito de picolé, cartolina branca e cola quente. Eu comecei medindo aqui o meu palito de picolé. Os meus palitos tinham 12cm e eu dividi eles em 4 pedaços. Eu usei mais ou menos uns 20 palitos pra fazer esse caderno pequeno, tá, gente? Então se você for fazer um caderno maior, vai precisar de mais palitos. Eu parti eles todos em 4. Só teve 3 palitos que eu parti em 8, porque a gente vai precisar de uns pedaços menores também. E agora eu vou colorir, depois que eu recortar esses palitos, eu vou colorir os pedacinhos. Eu vou pegar 3 pedaços desses maiores, de 4, né, pra pintar com as cores azul, amarelo e verde. 3 de cada um desses maiorzinhos, com cada uma dessas 3 cores. E todos os outros que sobrarem eu vou pintar de vermelho. Todos os pequenininhos vão ser vermelhos, tá? Agora eu peguei aqui a capa do meu caderno, cortei um pedaço de cartolina branca do mesmo tamanho e vou colar aqui nele. Depois eu vou pegar os meus palitinhos que já estão secos, já foram pintados. Como vocês estão vendo, eu pintei só de um lado e nas laterais também, tá? Por cima e nas laterais. E vou posicionar eles aqui e fazer um muro de tijolinhos. Eu coloco 4 palitos assim, dos grandes, na primeira fileira. Aí na segunda fileira, eu coloco eles assim, ó, começando no meio do outro palito que tá em cima. E coloco os pequenininhos nos cantos. Por isso que precisa dos pequenininhos. Pra poder colocar assim, nas beiradinhas. E aí é só ir posicionando eles assim, dessa forma, colocando alguns coloridos aleatórios, no meio. E eu vou colar esses palitinhos com cola quente em cima dessa cartolina. Ó, eu coloquei pouquinha cola quente pra não ficar aqueles fiapos aparecendo. E tá pronto o caderno, gente. Coloquei assim, aleatoriamente, os coloridos e achei que ficou super fofo. Pro nosso último DIY desse vídeo, a gente vai precisar de um festão desses fofinhos de pelúcia, uma caneta ou um lápis e cola quente. Vou começar colocando bastante cola quente aqui, na bundinha da caneta. E vou colando o festão aqui em volta. Vou enrolando assim. E quando eu achar que já tá bem fofinho, eu vou cortar o excesso de festão. Aí é só passar mais cola se precisar. E tá pronto a nossa caneta super estilosa, gente. Eu amei. Já tá tudo pronto, meus amores. Eu tô com os materiais aqui no meu colo. Eu resolvi mostrar de novo pra vocês aqui no finalzinho do vídeo, porque eu acho que passou bem rápido, né, durante o vídeo. Me deu pra vocês verem muito bem. Esse é o caderno de gatinhos. Olha, eu pus o olho fofinho, duríssimo, duríssimo, duríssimo. Esse é o caderno de tijolinhos. Eu gostei muito dessa ideia dos palitinhos, que deixou a capa bem dura, sabe? Essa capa era muito molinha. Eu tô com os caderninhos aqui fofinhos também. Olha só, gente, o tamanho que eles ficam. Que coisinha mais minúscula, coisinha mais lindinha. Eu adorei, adorei, adorei. Coisas fofinhas. E esse aqui, o último caderno, né, que eu fiz essa caneta também. Eu até coloquei aqui dentro, olha só como fica fundo, gente. A caneta tá daqui até aqui. Olha, dá. Dá pra botar bastante coisa. Não precisa nem levar estújo, se você não quiser pra aula, se você usar poucas canetas e poucos lápis. É uma opção pros meninos também, né, que tem alguns meninos que não gostam de estújo. Eu acho que a maioria dos meninos não gostam de estújo. Então, é uma boa opção esse caderno aqui. É isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Chega de papo, senão o vídeo vai ficar super longo. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.